Olá! Olá, rigoroso e brincalhão, humilde, ele é um homem de família, dedicou sua vida ao calçado. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Miguel e da Dona Maria Emília, atuou durante 48 anos como representante comercial de calçados. O marido da Dona Maria Claria, pai do Fávio, do Ricardo, do João, tem cinco netos, um bisneto e muitas histórias para contar. Guarda consigo as melhores lembranças de uma época de ouro do calçado na região. Hoje teremos uma conversa de peso com Lauro Sengher. Senhor Lauro, grande prazer receber o senhor, para a gente conversar um pouco de um pedacinho dessa história. 85 anos não dá para a gente resumir em meia hora, né? É, isto aí é a história, né? Porque a história é, não, para fazer toda a história leva um dia inteiro. Porque o sucesso meu foi muito grande e eu gostei muito da minha profissão. E com isto, porque para ser bem sucedido tem que gostar da sua profissão. E eu gostava. Senhor Lauro, a história do senhor está diretamente ligada à história de Novo Hamburgo e da nossa região. Exatamente. Viveu e foi o protagonista desse período todo. Começou a trabalhar como sapateiro. Sapateiro. Isso lá em 1900 e poucos. 1914. Em 14 anos. Com 14 anos. E aí em 1954... Eu iniciei a viajar. Começou a representação do calçado. Comecei pela cidade de Porto Alegre. Vendei calçados em Porto Alegre. Foi até que eu, naturalmente, que eu era jovem e tinha muitos interesses, muita vontade de progredir na vida. E iniciei por Porto Alegre, fui indo. E aí quando eu vi que Porto Alegre se tornou muito pequeno, a região, porque nós, o calçadista, na época, como até o Aeto tem tudo, a região demarcada, que tem que fazer. Porque, como eu notei que Porto Alegre é muito pequeno para mim, eu iniciei pelo interior do Estado. E iniciei, como representante, iniciei por cima, no ar. Peguei o avião da Cruzeiro do Sul e foi de Porto Alegre a Passo Fundo. E lá em Passo Fundo, o avião desceu num campo de aviação, não era aeroporto. O avião pequeno, tinha oito, dez passageiros. Devia tremer tudo. Ah, sim, sim, sim. E aí, então, chegamos lá, o avião parou, foi indo, foi indo lá no fim do campo, o avião parou e tinha parado uma Kombi do lado, onde, na época, era sistema. A Kombi pegava o passageiro e levava o local destinado. E eu tinha marcado, meu mano, era viajante, que me levou a ensinar o ramo. E aí, então, ele estava, chego lá no hotel, era bem no centro, o hotel não me recordo do mundo. E aí, então, ele estava parado na porta. Ah, foi aquele congraçamento, os dois irmãos se encontraram depois de um certo tempo aí. E aí, então, eu arrumei o meu pernoite no hotel. E daí, jantamos, depois da janta, ele disse, bom, agora eu vou te mostrar para ti a cidade de Passo Fundo. Porque eu não conhecia nada, eu era muito pobre e humilde. Eu vinha da pobreza, assim. Filho do bairro Primavera. Filho do bairro Primavera. E iniciei o meu trabalho na fábrica, faxineiro de fábrica e limpador de banheiro. Este foi o meu começo. E trabalhando de graça para aprender. Fui sapateiro e modelista. Não faz mais isso hoje em dia. Ah, não faz mais isso. Nessa época não faz mais. E aí, viajamos, passemos bastante pela cidade de Passo Fundo, mostrou tudo. Daí ele disse, olha, amanhã de manhã, às sete horas, vamos pegar o trem e vamos a Santo Ângelo. Pegamos o trem às sete horas da manhã e chegamos em Santo Ângelo às oito e meia da noite. Porque tinha que ir de Porto Alegre, de Passo Fundo, o trem ia até Cruz Alto e lá tinha a baliação. E tínhamos que esperar outros, trem de outros. De outros lugares. E aí, chegamos lá, pegamos o hotel e no dia seguinte, então, iniciamos o nosso trabalho. Ele me levou e eu levei ele. Uma mala, uma mala emprestada, onde tinha uns tabuleiros dentro, dois tabuleiros. Embaixo, eu botei minha roupinha, um milizinha. E em cima, calçado Belo A, foi a minha primeira representada. O sapato que foi, depois que deu muito nome. E calçado marca Delis também. As duas fábricas, cada tabuleiro uma. A primeira loja que visitamos foi a loja de Português Irmão. Que era do Carlos e o irmão que tinha loja. Daí, meu mano disse assim, olha, tu que está começando, abre teu amostruário primeiro. Abriu o amostruário, na mesa, assim, e o Carlos, esse era muito inteligente. Carlinhos, nós chamávamos ele. Ele, então, olhou assim, está dizendo, esse, esse, esse aí. Eu vendi 24 pares. Foi a minha glória. Minha glória no interior do estado. E ficamos dois dias em Passo Fundo. E aí, pegamos um ônibus. E, um detalhe importante, hoje, para viajar, as malas vão tudo debaixo do ônibus. Naquele tempo, era em cima do ônibus. Aí, e aí fomos a São Luís Gonzaga. E lá ficamos um dia, e assim sucessivamente. São Luís Gonzaga, Itaqui, Uruguaiana, Uruguaiana maior, lá ficamos três ou quatro dias. E, e fomos, aí eu fui vendendo. E foi de muito, criei um represtígio através do meu mano. Que me levou, me apresentou. E eu conhecia bem o sapato. Eu sabia explicar o sapato. E de lá fomos a Alegrete, para aí. Uruguaiana, Itaqui. Não, Uruguaiana. Livramento. Dom Pedrito, Bagé. Mas foi uma volta ao Rio Grande do Sul inteiro. Mais bárbaro. Estreou já, contudo. Já começou. Bagé, de Bagé, pegamos o trem um dia inteiro, para Pelotas. De Pelotas fomos a Rio Grande. E como eu falei antes, ele deu Rio Grande e eu voltei. Foram quantos dias dessa viagem, Salado? Essa viagem primeira, isso durou mais ou menos uns 30 dias. Mas a maior, eu disse, foi 57 dias. Eu fico imaginando como é que era fazer esse percurso, mais de 60 anos atrás. Sim. Asfalto não se conhecia, era tudo tela vermelha e ônibus antigo, velho. Mas devia ter bastante celular, né? Não, não existia. Não existia. Mal existia telefone, mas com certeza em casa não tinha. Não, não existia telefone, você telefonava e pedia a ligação hoje e recebia só amanhã. Na época. Não, 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 não. Isso era de manivela ainda. Ponte? Ponte não tinha, só balso. Atravessava todos os rios de balso. Todos os rios de balso. E assim, isso era o começo. Os primeiros anos foi assim. O primeiro automóvel que eu comprei, Chevrolet, 48, comprei em 1959. Aí mudou a coisa, já melhorou bastante. E assim, eu e o meu mano viajando, aí viajamos os dois juntos no meu automóvel. E então, assim, foi o nosso início. Agora, eu fui assim uma pessoa um pouquinho diferente dos demais, viajantes. Porque eu conhecia o ramo perfeitamente, de ponta a ponta. E amava o sapato. Deixa bem claro. Gostava do sapato. Porque eu fui sapateiro. Há uns longos anos aí. Aí, então, aquilo foi indo. As pessoas, era o hábito. Vinha, principalmente, na fronteira. Vou falar mais da fronteira. Vinha tudo com traje de... Tudo trajado e de gravata. E eu, assim, humilhamente, estou atualmente. Este é o meu sistema. Até me chamaram a atenção em Bagé. Mas tu vem assim? É, eu venho assim. Eu não venho para me apresentar. Eu vim me amender sapato. Minha resposta que eu dei. E naquela época, era moda. Não chegar no caso da loja com o amostruário. Tu abri o amostruário no hotel. E aí tu ia fazer a visita, como nós dizíamos, protocolar. Visitava o cliente. E falava com o cliente. Olha, estou com o amostruário aberto no hotel. Isso era a tradição. De todos os representantes. Então, eu marcava, assim, a hora que ele dispunha para ir no hotel e ver o amostruário no hotel. E a gente ficava ali. E, às vezes, ele vinha e não vinha. E a gente não tinha marcado com o outro. De tarde, voltava a mesma loja. Ah, não me leve a malha. Eu vou lá hoje de noite. Muito bem. Ele ia lá. Então, ele escolhia lá. Digamos, de 10, ele escolhia 4 ou 5 pés de sapato. Você tem uma ideia. E aí, então, leva... A compra era feita na loja, mas a escolha é feita no hotel. Chegava na loja. Daí, os funcionários... Naquela época, não tinha mulher na loja, menina de sapato. Abri um parênteses. Chego em Rio Grande, prateleira muito alta. E, para pegar o sapato, os homens tinham que subir lá em cima. Daí, eu disse assim, mas e por que não põe mulheres aqui que trabalham mais, que têm gosto de sapato? E aí, dizendo, não, eu não posso tocar mulheres aqui para trabalhar. Porque elas têm que subir a escada. E a rapaziada fica olhando para cima. Porque era vestido. Não era caça cupida como hoje. De vestido. Então, elas procuravam olhar debaixo do vestido. E aí, então, era só homem. E, então, eu chegava na loja. Junto com seus auxiliares, que sabiam, vamos dizer, o que vendia mais. E escolhia lá. Pode fazer o pedido. Então, a gente fazia um rascunho. Não era o pedido. O rascunho era feito no hotel depois. Tá, faz isso aí, tá. Então, a gente fazia e visitava uma atrás do outro, conforme a cidade. A Pagé, por exemplo, eu tinha em torno de 10, 12 clientes. Cidade grande era a cidade que eu vendia mais também. Pelotas, Rio Grande, também. Uruguaiana. As outras, sempre menos. E eu era muito... Na época que a fronteira sul era muito rica, né? Era muito rica. Ano mais se vendia sapato. Assim do que na Serra Emissões. Serra Emissões, as lojas... Perdão. As cidades eram menores. Tudo menor. Não se comparava com a fronteira. Quando eu ia lá, eles começavam... Aos pouquinhos eu fui invertendo os papéis. Em vez deles, escolher eu e explicar o que era para comprar. Você compra isso e aqui. Este e este aqui. E sempre tinha uma palavra na boca. Amanhã é outro dia. Assim você tem que pensar. Eu e eu também. Eu tenho que lhe vender um produto que sai. Porque você quer vender também e vai vender o que eu apresentar. E esse foi um dos meus grandes sucessos. O senhor dizia para ele aquilo que ia acontecer. Que era moda, o que estava vendendo em outra forja. Que era moda, cor. E no início, na época lá, não tinha essa moda da toalha. Isso completamente diferente. Então era salto 5 e salto 7. Este era o tipo de sapato que mais se vendia. Que vinha, que tinha. E sempre para a mulher. Sempre para a mulher. Não, tinha de homem também. Mas o grande mercado algo é a mulher. O mercado é de mulher. E aí, assim eu fui indo. Então ele queria mudar o salto. O salto alto para o salto baixo. Não, isso não dá. Esse modelo não pode. Esse outro modelo, esse você pode mudar. Esse dá. Esse vai dar certo. A cor. Então era muito moda branco. E aí eu expliquei para eles o que é branco. Branco você não pode comprar qualquer modelo. Então eu escolhi o modelo, olha. Este e esse modelo você pode comprar em branco. Quanto menos costura no calçado branco, melhor. Porque em 3, 4 meses a linha do calçado ficava amarelável. E se tinha muita linha, ficava feio o sapato. E isso foi onde foi, voltando, o meu sucesso. Chegava lá, vendia tudo. Vendia tudo. Aí isso ia criando uma relação de confiança. Sim, sim. Cheguei num ponto que quem era o vendedor e comprador no mesmo tempo era eu. Mas os outros, antes de mim, eu não posso dizer quem era representante. Mas posso dizer assim mais ou menos a faixa de idade. Aposentado de banco. Ele se aposentava e pegava, e chegava, porque ainda havia bastante procura de sapato. Não era oferta como hoje. Hoje é a mais oferta que procura. Aí ele, sim, pegava um aposentado do banco, do NPS, da coletoria estadual, coletoria federal. Era pessoas idosas, que não conhecia nada de sapato. E chegava, eu botava em cima do balcão e o cliente dizia assim para ele, qual é o modelo que vende? Esse, esse aqui. Então põe esse, esse. E normalmente colocava de acordo com a cor. Mas aquelas cores, ele não combinava. E quando era comigo, é diferente. Não, esse você não pode comprar nessa cor, tem que comprar nesta cor. E sempre indicava para eles comprar o preto. Porque a cor preta servia para todo traje de mulher. Na época. Não é hoje. E aí, assim eu fui indo. Foi indo. E de loja em loja, eu fui. Levou uns três anos para eu imprimir a minha capacidade. Mas dali em diante, era eu que vendia e que comprava. Falei lá, faz o pedido. Qual é o que sai mais? Esse, esse e aquilo. E assim eu fui indo. Eu quero saber como é que foi o início dos anos 60, quando chegou a FENAC. E também tenho muita curiosidade de saber como é que era passar tanto tempo longe da família. A saudade de apertar muito. O senhor vai me responder essa e outras perguntas logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso, o representante comercial de calçados, Lauro Senna.